Uma noite, Tatiana, Leonardo. Uma satisfação estar aqui nesse encontro, tudo que outras palavras fazem, eu acompanho, às vezes escrevo. Por incrível que pareça, nesse tempo de pandemia, eu tenho escrito muito menos, e feito um monte de live, um monte de encontro. Há dias que são três, quatro no dia, em essas plataformas, um, cem, duzentas pessoas, isso tudo eu aprendi bem a partir da pandemia, com a mobilização que nós fizemos pela lei Aldir Blanc, de emergência cultural, que agora já está se efetivando nos municípios e nos estados, já houve um repasse de quase um bilhão e meio de reais, exatamente para a área da cultura, e foi uma ampla mobilização social. O que se deu, de que forma e como ela foi remunerada? Ela não foi remunerada, ela foi realizada pela inventividade, pelo compromisso, pelo sentido, pelo sentido, que as pessoas encontraram na busca de, da construção de uma política pública, no caso, em caráter de emergência, para a cultura. Foram milhares de pessoas envolvidas. Temos canal no YouTube, que em um mês já tinha 15 mil seguidores, cursos, mais cursos, até, até a MBA foi feita sobre a lei Aldir Blanc, isso que o Itaú Cultural, aqui eu falo como uma brincadeira, mas enfim, cursos extensos de 16 horas para conhecer a lei, para aprofundar a lei, seus sentidos e significados. E tudo isso, agora, o Observatório da Emergência Cultural e uma série de outras ações de acompanhamento e de colaboração de um município com outro, de setores artísticos com outro. tudo isso é trabalho, mas é também cultura, é a cultura com sentido, né? E é um trabalho com sentido, é o oposto do tripálio, né? Que é a origem da palavra trabalho, vem daquela, daquele empalador, né? O tripálio, que era usado na Roma Antiga, né? O tripálio vem do latim. Quando a gente fala de trabalho, a gente sempre, nós absorvemos tanto essa ideia do trabalho alienado, que a gente vê o trabalho nessa dimensão. Por outro lado, olhamos que a cultura poderia ser um momento alternativo a esse horizonte do trabalho, né? Eu diria que é uma contradição falsa. E a própria historiografia, sociologia, ela organizou muito da história da humanidade a partir da relação dos humanos com o trabalho, né? Mas se a gente observar ao longo da história das civilizações, muito mais se produziu a partir da cultura e do ócio, digamos assim, né? A gente se refere à Antiga Grécia, o que nós vamos ter de referência? A filosofia, que é intangível, as obras de arte, não conhecemos os artistas, porque arte e artesania se confundiam, não tinha autoralidade. O primeiro grande autor de arte a ser remunerado como tal foi o Michelangelo, há 500 anos atrás. Tem, então, essas grandes obras que permanecem aí por séculos, milênios, nós nem conhecemos os autores, os catedrais góticos, eram feitos por quê? Por mestres de obras que eram engenheiros e arquitetos ao mesmo tempo, e também artesãos, né? E não sabem quem eram os autores. Então, mesmo essa ideia da autoralidade na produção artística é algo recente na humanidade, que também vai passar. Na verdade, a gente, para discutir esse atual momento, que seria desse mundo da imaterialidade ou do pós-trabalho, a gente tem que perceber que o trabalho perde a dimensão de organizador da vida, mas é necessário encontrar outros organizadores, né? E a cultura tem esse papel, mas a cultura também, ela pode ser capturada, porque todos os desejos, eles são capturados também, e são transformados em mercadoria, né? Os desejos, eles não são naturais, eles são construídos, assim como o pensamento e a cultura. Ainda mais nos tempos atuais, em que nós temos uma produção de identidade, que ela é multifrênica, né? São várias identidades coabitando um mesmo sujeito. E essa é a característica dos nossos tempos, né? Então, como que nós vamos compreender esse momento? Diria que o melhor caminho para compreendê-lo é a partir da redescoberta do sentido, do sentido das coisas. Quando o trabalho está prene de sentidos, e quando a cultura também está prene de sentidos, ela sai do esteticismo, né? Da aparência só, né? Ela entra na produção de conteúdo, de sentido, aí ela ganha um rumo, né? E ela ganha um rumo que tem o efeito de representar um chamado, né? Caravaggio tem aquela obra, o chamado também, que ela vai nesse sentido. O chamado é aquele momento em que as pessoas são, elas ganham a sua plena autonomia, a sua emancipação, porque elas descobrem o seu dom, elas descobrem o seu caminho, né? Então, um organizador da vida que saísse do mundo do trabalho e fosse para o mundo da cultura, ele teria como função primeira a busca do sentido, né? Ou pelo menos a identificação dos sentidos que se expressasse a partir de um chamado e que resultasse em beleza, né? Para os povos tradicionais, tive a oportunidade de conviver com vários povos da Amazônia, né? Às vezes, aí, pelos pontos de cultura, o que eu mais gostava era de passar um tempo lá no Xingu, com o cacique aritano, falecido recentemente, ou também com os achaminta, o ikuro. E, para eles, não tem, nem existe essa separação, né? O conceito de arte, tal qual as sociedades ocidentais capitalistas conhecem, ele nem existe, né? Por quê? Porque a arte é parte da vida, né? E o processo criativo, o processo de preenchimento de sentido da vida, ele se dá no cotidiano. Então, nem existe essa oposição entre trabalho e cultura. Na verdade, está tudo misturado, né? Entre vida e arte, né? Ocorre que, nos momentos, nesse período da humanidade que a gente está vivendo, a cultura, ela também está sendo capturada para a reprodução de capital, né? E a partir de uma lógica que é essa lógica que nos domina, que é absolutamente lógica e irracional, apesar de se vender como lógica e irracional, e que é a ideia de que se pode viver num planeta finito, baseado num sistema de organização social e econômica que tem, por princípio, a acumulação e a exploração infinitas, né? Isso não pode dar em bom resultado. Não está dando, a gente já está vendo tudo isso. Estamos respirando aí fuligens e tudo mais, né? Não é necessário que a gente recomponha esse ambiente. Eu peguei, preparei até aqui para a fala de hoje, eu peguei um trecho do Guerra e Paz, do Leão Tostói, é uma reflexão que ele faz, né? O Guerra e Paz é daqueles livros que precisam ser lidos e relidos em todos os momentos, né? E aí é uma digressão aqui, eu vou ler bem rápido para vocês. Se o homem pudesse encontrar-se numa situação em que, embora se mantivesse ocioso, sentiria ser útil a cumprir com o seu dever, reencontraria uma das condições da felicidade original. Pois toda uma classe, a classe militar, goza dessa ociosidade que lhe é imposta e não pode ser censurada. Nessa ociosidade irrepreensível e obrigatória, é que tem sempre residido e residirá o atrativo principal da vida militar. Se a gente pegar os militares aqui no Brasil, então é uma vida de ócio completa e sustentada pelo povo, pelos pobres, né? É um dos únicos lugares aqui no Brasil, tirando a região de Itaiatuba, que tem aqueles milionários que jogam polo, né? Que é aquele jogo de taco montado em cavalo, né? Mas é onde se mantém o jogo de polo, né? O vice-presidente, ele joga polo e tudo. Custa no mínimo cinco mil reais por mês para manter um cavalo num jogo de polo, né? Olha só, essa é a vida da ociosidade deles, né? Não controlam fronteira, não controlam armas, não controlam nada e só entregam o país. Aqui é até algo mais absurdo, porque eles nem cumprem com a função patriótica, digamos assim, entre aspas até, de defesa nacional. Já vista o que fizeram na semana passada, lá na fronteira com a Venezuela, com o Roraima, né? Uma servidão ao Império Norte-Americano, com a vinda do Mike Pompeo, que está querendo agora transformar a fronteira norte no Brasil num Iraque, né? E, enfim, então, são ociosos. Mas aqui, no caso do Leão Tolstói, ele falava da ociosidade militar e até do ponto de vista útil, né? Que era necessário mantê-los ociosos por um tempo, porque em algum momento seria necessário acioná-los, né? Como no caso da invasão napoleônica à Rússia. Mas isso é uma reflexão muito significativa, que está presente na literatura universal. Ela está presente também ao longo de toda a história. O Gerro do Marques, o Paul Lafargue, né? Nascido na ilha de Martinique, casou com a Laura Marques, ele escreveu um texto que chegou a circular muito mais que o próprio Manifesto Comunista, que foi o Direito à Preguiça, né? Ali ele já apontava também alguns caminhos para uma sociedade emancipada. Até começa, assim, preguiça, mãe das artes e das virtudes nobres, ou das nobres virtudes. E aí vai discorrendo sobre o significado disso. O Trotsky também falava que a preguiça era um indicativo da inteligência humana, né? Que foi buscando tecnologias para se afastar do trabalho, ou para amenizar o peso do trabalho. E assim nós nos formamos como humanidade, né? Acho que ele está num texto do terrorismo e revolução, alguma coisa assim, do Trotsky, né? Também tratava disso. Detrante Rússio também tem até o Elogio ao Ócio, que tratou de uma forma muito consistente, né? Os nossos povos aqui, ameríndios todos, né? Tem uma vida que era uma vida plena, né? E que desenvolveu uma arquitetura avançadíssima. Quem conhece as naves xinguanas, né? As ocas xinguanas percebe isso. São maravilhas da arquitetura, porque elas são fresquinhas durante o dia e à noite, quando cai a temperatura na floresta, elas são aquecidas, né? Não entra mosquito também, por isso que ela tem aquela portinha pequena, né? Tudo isso é resultado de um processo de fusão entre a cultura e o trabalho. O trabalho perde até o sentido de ser, né? Então, esse que é o desafio que a gente precisaria colocar. Mesmo nas lutas trabalhistas, né? A grande data do trabalho, o Dia Internacional do Trabalhador, que é o primeiro de maio, né? Ela foi resultado de uma luta pela redução da jornada de trabalho. E olha que interessante, eu estava até recapitulando para hoje, né? Na verdade, a insígnia não era a redução da jornada de trabalho só. Oito horas de trabalho, oito horas de repouso e oito horas de educação. Por quê? Porque havia essa compreensão da necessidade de a vida ganhar sentido. E o entendimento da educação, feito por esses movimentos todos do século XIX, ele era uma educação em um sentido amplo, né? Que acontecia em todos os lugares, ao mesmo tempo, se fundia com tempo livre, tempo de lazer, né? E hoje nós estamos de fronte de uma situação que revela até um paradoxo. As pessoas estão trabalhando em casa, né? Em teletrabalho. E estão sofrendo os efeitos do hipertrabalho, da hiperexploração. Então, está havendo uma mecanização, uma automação, mas, ao mesmo tempo, também uma superexposição ao trabalho. Algo que não faria sentido se encontrássemos um outro modelo de organização social. Mas não é assim que tem acontecido. Então, esse desafio de fundir trabalho com cultura e perceber na construção de uma vida cheia de sentidos, né? Que seria mesmo só uma vida emancipada, ele é o grande desafio. Só que ele está perdido e a gente se permite ser sequestrado pelo sistema de uma forma muito intensa. E como nós somos sequestrados pelo sistema? Nós permitimos que os nossos desejos sejam capturados e sejam monetizados e transformados em um meio de compra e venda. Veja, a monetização está em cima dos nossos desejos. O sentido da nossa vida, ele pode ser capturado e a gente perde o sentido da vida. Aí, inclusive, toda essa dimensão de suicídios, de depressão entre a juventude, uma série de outros fatores que vão ocorrendo, né? Nos tempos atuais, também precisam ser bem compreendidos. A vida em cidade é absolutamente insano. Imaginarmos esses aglomerados, como aqui em São Paulo, que capturam energia, capturam água e, ao mesmo tempo, empodrecem as águas, o ar, destruindo tudo, cobrindo rios, não tendo espaço de vida na vasa. Aqui em São Paulo, até os anos 50, havia mil campos de vasa, né? Que era uma forma muito inteligente de ocupação de espaço público da vasa, porque a vasa é uma parte do leito do rio, né? Ela só desce de acordo com a vazante e a juzante, né? E, assim, havia uma solução de vida social muito inteligente que permitia, quando o rio subia, ele não causava dano na cidade. Quando descia, virava um campo de piquenique, um campo de jogo, de futebol e coisas assim, né? Mas a gente foi tão emburrecido, né? Não gosto de fazer essa analogia com os animais, mas é o termo que a gente tem, né? Houve um embrutecimento do pensamento tão grande que a gente foi abandonando essas inteligências, essas formas de convivência. Eu diria, para finalizar, que o grande desafio agora, sobretudo nesse tempo do pós-pandemia, é redescobrirmos esses sentidos e essas inteligências construídas pelos povos, né? E que nós permitimos que nos fossem roubadas e nos reapoderarmos dela. E quando nos reapoderarmos dessas inteligências e capacidades, a gente vai poder superar, inclusive, esse sistema social, econômico, político, cultural também, que é um sistema capitalista, né? Baseado na exploração, na esfoliação, na acumulação. Isso não tem o menor sentido. É aquele cara que criou, vendia livros por entrega por correio e criou a Amazon a partir disso, né? Como ele pode, o Bezos... Como o Bezos, sei lá, nem interessa o nome dele, mas é o dono da Amazon. Ele, como é possível alguém acumular 200 bilhões de dólares em 20 anos? Isso não é resultado de trabalho de alguém. Isso não existe. É resultado de uma hiper-esfoliação do trabalho humano. Mesmo nessa dimensão agora de a gente pensar na construção de políticas de renda básica. A renda básica só vai ter um efeito, a renda universal, sou um grande defensor disso, mas ela só terá um efeito emancipador e não será capturada para interesses regressivos, né? Até do liberalismo, se ela vier acompanhada da redução da jornada de trabalho e da qualificação da vida pública, dos serviços públicos e, sobretudo, desse tempo livre das pessoas. No começo dos anos 2000, eu escrevi um livro sobre redução da jornada de trabalho. Eu tratava um pouco, avaliando as condições econômicas daquela época que o Brasil também viveu uma grande crise de emprego, né? Na virada do século XX para o XXI, né? E demonstrava nesse livro que é exatamente nesses momentos de maior crise econômica em que a redução da jornada de trabalho se faz mais necessária e possível. Hoje seria perfeitamente possível reduzir a jornada de trabalho no Brasil para 30 horas semanais. não teria nenhum impacto pesado na economia, muito ao contrário, ela teria um efeito de dinamização da economia e de liberação de energias sociais, de criatividade, de inventividade da nossa gente, aqui no Brasil e no mundo como um todo. Bom, era o que eu teria a dizer aí. Ah, sim, vale também falar sobre esse sentido do... Na medida que houver uma migração, da regulação da vida, do trabalho para a cultura, para as formas de se perceber do mundo, para os sentidos, aí a gente também se reapropria desse sentido dos comuns, né? Como o software livre, as sementes livres, as sementes criolas, o conhecimento, o conhecimento é... Quando você repassa o conhecimento para alguém, você não perde o conhecimento. Então, o conhecimento é algo infinito, né? A criação, a criatividade. A própria forma de remuneração disso tudo, ela se dá num outro campo. Claro que a gente não pode mais ficar imaginando naquela escala industrial, dos grandes artistas que ganhavam milhões em shows. Não. Um mundo emancipado, ele não prevê isso. Mas um grande artista, um genial artista, ele não é diferente de um genial marceneiro, de um genial jardineiro. Então, as remunerações, elas podem ser um pouco mais equilibradas. Mas aí a realização do que está previsto lá pelo Marx e o Engels na ideologia alemã, né? Que a possibilidade das pessoas serem caçador, pescador, artista, poeta, tudo ao mesmo tempo, e se reciclar nesse processo, né? Isso, há muitos filósofos que pensam e tratam disso, desde o Aristóteles já falava disso. Mas aí, se quiser, depois a gente pode falar do Aristóteles. Então, era isso aí. Obrigado. Obrigado. E aí E aí Tchau, tchau.